Aai ai ai, 3 jeito não ai, só manda ele lá atualizado, nas fantes de todo mundo A parada é ousadia, oh novinha do Orkut Sabe por que novinha? Meu pipino, seu pupino, seu pupino, seu pupupupupupupupup Ela tá tarada, ela tá foquenta, faz novinha, ela já tá crazy E tá novinha, foquenta, tá querendo tomar leite Tá tarada na onda do black, mega em braço, tá dona Naquele pico ela senta gostoso, vai piranha, ela tá na onda É na pica que ela pu-pu-pu-pu, a xereca afronta É na pica que ela pu-pu-pu, a xereca afronta É na pica que ela pu-pu-pu-pu, a xereca afronta É na pica que ela pu-pu-pu-pu, a xereca afronta É na pica que ela pu-pu-pu-pu, o rock em tudo dezoitoaninho Doida pra se revelar, que tá mentindo criminosa Sem vergonha pra transar, tá mentindo pra sua família Doida pra ficar na onda, é na pica que ela pu-pu-pu-pu A xereca afronta é na pica que ela pu-pu-pu, a xereca afronta É na pica que ela pu-pu-pu, a xereca afronta O cupid zero peso, zero 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 peso, vai te pegar gostosa A parada é ousadia, ô novinha do Orkut Do Orkut, do Orkut A parada é ousadia, ô novinha do Orkut Do Orkut Do Orkut Sabe por que, novinha? Meu pepino, seu pupino, seu pupino, seu pupupupu Ela tá tarada, ela tá foquenta faz novinha, ela já tá co誓 Que tá novinha, foquenta, tá querendo tomar leite Tá tarada na onda do brek, mega embrassutadona Naquele pica ela senta gostoso, vai piranha, ela tá na onda É na pica que ela pupupu, com a xera que afronta É na pica que ela pupupu, com a xera que afronta É na pica que ela morra, puca xereca puta É na pica que ela morra, puca xereca puta Cumprindo 18 aninhos, doida pra se revelar E da mente criminosa se vergonha pra transar Tá mentindo pra sua família, doida pra ficar na onda É na pica que ela morra, puca xereca puta É na pica que ela morra, puca xereca puta É na pica que ela morra, puca xereca puta É na pica que ela morra, puca xereca puta O cupid zero peso, zero zero peso Vai te impedar a gostória Vai te impedar a gostória Vai, vai, vai te impedar a gostória Vai te impedar a gostória